E aí galerinha, aqui é o Rumble Clips Ai que delícia Trazendo mais um Riet pra você Que demais Chegando aqui galerinha Mais um Riet aí galerinha Eu tô esperando um convidado especial que vai fazer o Riet comigo Eu não sei quem é Então vamos lá, contar algo 1, 2, 3 e... Ih, ih, não vai aparecer não é? Nossa meu, essa menina de novo meu Rumble Clips, você convidou ela de novo Rumble Clips, assim não dá Ô Sam, tá me escutando? Tô sim Rumble Clips, pode falar É porque Sam, ela que entrou em contato comigo e queria fazer esse Riet com você Eu não sei porque, mas ela que pediu pra fazer esse Riet contigo Sam, eu que pedi o Rumble Clips pra fazer esse Riet com você Sam, hoje eu tô de boa, tô no modo passivista Então beleza, vamos começar Produção, coloca o Riet na tela Você nunca deveria ter matado o Doriel Ela sempre lhe ajudou, sempre lhe acolheu, sempre lhe deu amor Sam, eu só tinha duas escolhas Eu precisava escolher uma delas Porque a gente conheceu o lado certo e o lado errado, Sam Porque antes dessa a gente dá o jogo Acolou o Riet Depois que eu me entendi, eu aceitei quem eu sou O monstro sanguinário e só gota de sentimento A dor de dominar é próprio do ser humano Estava tão cega e eu não pude perceber Agora sigo minha mente sem ficar me lamentando Irei matar cada um pra poder sobreviver Entre o certo e o errado De acordo com meus atos Faço sempre o que precisar Vai além de mim Sendo difícil ou fácil Entre o certo e o errado Você tinha duas escolhas Escolhi a pior pra trazer sofrimento e dor pra mim Sua ganância é por love Matou meus amigos e meu irmão, o Doriel Me guiaram, me mostraram algo tão profundo E o calor de um abraço podia enfim me acalmar Eu ouvi sempre esses seres refletindo sentimentos Calaram meu silêncio que sufocava minha voz Foi olhando pra você que eu percebi nesse momento O subsolo está vivo, o monstro que somos nós Família, entende o significado Eu gostava do Doriel, sempre me tratou como uma filha Mas eu precisei fazer a mesma escolha Meus atos não resultam naquilo que eu virei Um coração bomboso eu percebo a diferença Algo que eu tanto teme era apenas a verdade Que eu abra seus olhos eu preciso que entenda Eu não farei o que fez, vou manter minha sanidade Entre o certo e o errado De acordo com meus atos Faço sempre o que precisar Vai além de mim Sendo difícil ou fácil Entre o certo e o errado Faço sempre o que precisar Pois eu sou assim Entre o certo e o errado Valeu galerinha Até o próximo vídeo Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Tchau Galerinha Taca o dedão no like Se inscreve no canal Apertando esse botão vermelho aí embaixo Valeu Tchau 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 Tchau